Bem-vindo você aqui no canal Agrotube do Criatório Neves, é o nosso segundo canal a gente foi obrigado a criar devido ao problema que a gente teve, não sei se você está sabendo que a gente perdeu o nosso canal primário, a gente está na luta para tentar conseguir reaver e até lá a gente criou esse canal para poder acomodar todos vocês, que são muitas pessoas mais de 300 mil pessoas que nos acompanhavam e infelizmente a gente teve esse grande problema aí então a proposta desse canal inicialmente é acomodar todos os inscritos que puderem vir aqui do Criatório Neves e posteriormente a gente conseguindo recuperar o canal, vamos colocar os cortes do Criatório Neves aqui e outros tipos de postagem aqui também para alimentar esse canal, ele não vai deixar de ser alimentado vamos ter dois canais para a gente não passar por esse aperto novamente nós já estamos com a nossa equipe de advogados, contratei uma equipe de advogados para poder acompanhar nosso caso estou em contato direto com o pessoal do Youtube também, graças a Fran Adorno que me passou um contato lá para poder ver se a gente consegue resolver e passar por esse problema aí que eu tenho certeza que vai ser só um fisco, não fiz nada de errado e estou com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila é basicamente só tempo mesmo para a gente poder resolver enquanto isso, vocês aproveitem o canal que a gente vai postar conteúdo bacana aqui o Criatório Neves não vai acabar, pode ficar tranquilo que aqui a gente vai postar muito conteúdo bacana obrigado turma e até os próximos vídeos aqui no Agrotube